Olá, Eja4, tudo bom com vocês? Professor Sandro Guerra, mais uma aula de arte aqui na nossa TV Educa e Pojuca, trazendo conhecimento para vocês, ok? E é sempre um enorme prazer estar aqui junto com vocês, dividindo esses momentos. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante, que é a propaganda. Propaganda. Vamos ver o que é propaganda? Vamos lá? Propaganda. Eu peguei uma definição do dicionário mesmo, assim, para ficar bem claro para vocês o que é a propaganda. Tem duas definições. Primeiro, divulgação de uma ideia, crença, religião, trabalho da Igreja Católica, por exemplo, ok? Ok? Dois, ação de exaltar as qualidades para um grande número de pessoas. Fazer propaganda de um candidato. Isso aí é o exemplo, beleza? Então vamos nessa. A propaganda é uma estratégia de persuasão para fins ideológicos com o objetivo de promover alguma ideia, princípio, doutrina, causa ou prática. Para isso, ela apela para recursos psicológicos que mexem com a emoção, com as emoções, opiniões e sentimentos. E motiva a ação a partir deles. Eu trouxe aqui a propaganda do programa Minha Casa Minha Vida, né? Que é uma propaganda que você vê uma família ali, uma família humilde, uma casa ao fundo, e ela sugere que essa família realizou o grande sonho, que é o sonho de ter a sua própria casa. Então aí, você já está apelando para o psicológico das pessoas. Porque quem não quer ter sua casa própria, né? Quem não quer sair do aluguel? Quem não quer dizer, ah, eu tenho uma casa, eu tenho um teto, é meu. Todos nós queremos, na verdade. E aí, a propaganda, ela precisa estimular esse desejo em você. Aqui é uma propaganda institucional, uma propaganda governamental, de um programa muito, muito interessante, por sinal, ok? Tipos de propaganda. Nós não vamos ver todos, porque não vai dar tempo. Mas, nós temos propaganda política, propaganda eleitoral, propaganda partidária, propaganda governamental, propaganda de guerra, por incrível que pareça, propaganda religiosa e propaganda comercial. Propaganda política, compreende os efeitos, os esforços de partidos, candidatos e governos para angariar votos, atrair simpatizantes, fortalecer sua imagem ou persuadir sobre a sua linha ideológica. O que é isso? Vejam, um candidato político, ele vai tentar vender o seu produto. Qual é o seu produto? Sua plataforma de governo. Então, ele vai apresentar as ideias. Para isso que servem os debates políticos, para eles irem lá e apresentarem suas ideias. É o momento que ele tende a se comunicar com o seu eleitor. É exatamente o momento dos debates, porque eles vão trocar ideias entre si, um vai fazer pergunta para o outro, e aí a gente vê quem é o mais preparado para assumir o cargo, seja prefeito, governador, presidente, enfim. Beleza? Propaganda eleitoral. Acontece especificamente no momento das eleições, com a intenção de propagar o nome e a candidatura ao cargo político para a população. Para isso, partidos e candidatos utilizam as mais diversas estratégias, desde os famosos comícios até o marketing digital. Vejam, a propaganda eleitoral, ela é feita num período adequado. Tem a data para começar e tem a data para terminar. Não pode começar antes, porque aí comete crime eleitoral, e não pode exceder o prazo que fim duas eleições. Os candidatos vão mostrar suas propostas ali através da propaganda. Pode ser outdoor, aquelas fotos imensas que tem lá na rua. Pode ser através da TV, do guia eleitoral gratuito. Pode ser nos grupos de WhatsApp, que aí é complicado, a gente precisa ter muito cuidado com essa mídia, porque é uma mídia que pode enganar a gente. Então, qualquer candidato pode usar a mídia para manipular as pessoas, enganar as pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa do WhatsApp, estar replicando coisas sem a gente conferir a veracidade dessas coisas. Porque se você replica um material que você não sabe se é verdade, e se esse material não for verdade, você está replicando uma fake news, uma falsidade, uma mentira. Você está faltando com a verdade. Então, isso não é legal, isso não é bacana, ok? Propaganda partidária. Dentro da propaganda política, existe também a partidária, que tem o objetivo de divulgar os ideais, programas e propostas dos partidos políticos para a população. Não está necessariamente ligada a uma eleição ou a um candidato. A finalidade maior é atrair simpatizantes e filiados e, assim, consolidar o partido e suas ideologias na sociedade. Vamos lá, propaganda partidária. Eu sou do partido X e esse partido, eu tenho tais e tais e tais ideias. Eu vou vender essas ideias, eu vou propagar essas ideias para atrair pessoas a se filiarem ao meu partido. Ok? Então, os partidos fazem isso. E aí, por quê? Porque a gente vive numa democracia representativa. Nós elegemos nossos representantes. Um vereador é nosso representante. Um prefeito, uma prefeita, um governador, uma governadora, um deputado, uma deputada, senador, senadora, presidente, presidenta, são nossos representantes que nós colocamos lá no poder para defender nossos interesses. Então, nós temos a obrigação de elegeu, aí a pessoa fez um milhão de promessas, né? Elegeu. Aí, depois que ele se elegeu, não cumpriu com a promessa A. Aí, você vai lá, ei, fulano, vem cá, tu prometeus fazer isso e isso, cadê? Aí, ele não fez a coisa B. Ei, fulano, tu prometeus fazer isso e isso, cadê? A gente tem que exercer esse papel. Isso chama cidadania. A gente tem que ir cobrar. Não é só botar no poder, não, viu? A gente tem que ir cobrar. Propaganda governamental. A propaganda governamental também é política, realizada pelos governos e suas instituições. Ela pode ter diferentes objetivos. Prestar contas, informar a população, divulgar eventos e campanhas, conscientizar sobre a sua causa ou sustentar a imagem do governo. Por exemplo, essa propaganda do governo do estado da Bahia. Antes do tiro, o machismo. Antes do machismo, a masculinidade tóxica. A gente vive num país que, infelizmente, tem índices, assim, absurdos de feminicídio, de violência contra a mulher. E aí, essa propaganda, em particular, é nesse sentido. É com relação à violência contra a mulher. Eu lembro que, em 2008, eu fiz uma pesquisa, porque eu estava fazendo um trabalho de cinema, e eu fui pesquisar a questão das estatísticas aqui em Pernambuco. E 37% das mulheres já tinham sido vítima de seus companheiros, namorados, maridos, vítima de violência e de abusos. Gente, 37% é um número alarmante. É muita coisa. É você pensar que, em cada 100 mulheres, 37 foram vítimas de violência de homens. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente precisa pensar sobre isso. E aí, o governo do estado da Bahia fez essa campanha aqui. Eu peguei, só para mostrar para vocês, um exemplo de propaganda governamental. Ok? E aqui, propaganda comercial. A propaganda comercial é aquela, na uma grande maioria das vezes, que busca vender algo, seja um pacote de biscoito, um brinquedo ou um carro. Vê esse carrinho aí. Que lindo, né? Isso aí é um jaguar maravilhoso, assim, um jaguar de corrida. E aí, a propaganda, lembra lá atrás, que ela vai gerar um desejo em você, para que você levante da cadeira e vá comprar. Então, ela mexe com o seu desejo. E aí, esse carrinho, por exemplo, é lindo. Aí você, ah, eu quero um carrinho desse para decorar a minha estante. Porque isso aqui é uma miniatura, na verdade. É um brinquedo, né? Assim, é um carrinho decorativo. Que eu coleciono, inclusive, eu tenho carrinhos em casa, que eu adoro essas coisas. Então, a propaganda comercial, ela vai nessa perspectiva. Ok? Então, gente, essas são as referências desse material. E a nossa atividade é, escolha um dos tipos de propaganda que falamos nessa aula, escreva um pequeno texto sobre ele, dizendo o que você achou, o que lhe chamou a atenção, dê sua opinião, e depois mostre para a sua professora ou professor de artes. Ou seja, você vai escolher um tipo de propaganda que a gente falou aqui, e vai escrever um texto, dizendo, ah, eu achei isso, isso e isso, aí eu gostei por causa disso, disse disso, ah, eu não sabia disso, isso e isso, achei interessante e tal, e mostra para a sua professora ou professor de artes. Beleza? E a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.